Andressa Suíta responde a mãe da Sabrina Sato sobre o romance com Gustavo Lima, foi ou não foi? A mãe da apresentadora do Salada Sato, Sabrina Sato, Dona Kika Sato, representou muito bem os fãs do casal mais querido e famoso do sertanejo, Gustavo Lima e Andressa Suíta, é claro. A Dona Kika perguntou direto e reto para Andressa, e aí, foi ou não foi? E a mãezinha respondeu. Confiram agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante para nós e ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Então, bora lá. Gente, nem passei para falar com vocês hoje. O dia foi tão corrido, vim correndo para São Paulo para gravar o Salada Sato. Um especial de Eldora, que foi muito incrível. Eu queria ter falado com vocês de manhã para contar que eu estava vindo para cá, mas foi corrido, já cheguei gravando e foi muito legal. Em breve eu vou contar aqui para vocês que dia que vai ao ar. Que dia que vai ao ar, amigo? Segunda-feira, dia 22. Segunda-feira, dia 22. Está muito legal e é um especial de Eldora. Foi muito bom. Gravei com Yarlena, Clara, Sabrina. Foi um papo muito interessante, muito legal. Gravei também com a Dona Kika e segunda-feira vai estar o ar para vocês. E aquela que veio para São Paulo esperando o frio de São Paulo, né? Cadê o frio aqui, gente? Lá em Goiânia está chovendo muito mais, está fazendo muito mais frio que aqui. Está quente, viu? Agora a Goiânia já tem umas duas semanas direto que não para de chover. Acho que eu errei o... Foi a terceira vez que você veio, você estava naquele vai e não vai, né? Ah, vai e vem, vai e vem. Foi? Foi? Olha, moela! Eu entrevistei ela. Eu e ela estamos com o mesmo cheiro, né, amiga? O mesmo cheiro, com o mesmo mood. Urra! Nós somos intensos. Ah tá! Querida, maravilhosa! Hoje a sala da Satos foi incrível, ó. Foi demais. Tivemos Andressa, tivemos Ana Clara, e vai ser babado, babado, babado. E maravilhosa!